E o nosso tema de hoje é o que? Relatório anual de produção. Nossa, Paulo, mas o que tem a ver relatório anual de produção com o processo de regularização de piscicultura e águas da União? Ué, tudo! Simplesmente tudo a ver. Porque o que acontecer durante o ano produtivo, tudo o que aconteceu durante a sua produção regularizada, dentro daquele ano produtivo, tem que ser apresentado para o Ministério da Agricultura, para a Secretaria de Aquicultura e Pesca, nesse relatório. Entendeu? Então, assim, a maneira que eles têm de iniciar a fiscalização a respeito do que você está fazendo, do que você está produzindo na sua área. E esse é o objetivo, esse é o interesse. E com isso eles terem muitas outras fontes de informação para poder trazer para você e aplicar políticas públicas também nisso daí. Ok? Então, olha só. O relatório anual de produção é uma ferramenta muito importante para ordenamento e desenvolvimento da aquicultura. Por quê? Porque contribui com a elaboração de políticas públicas. É o que eu estava falando aqui. Eles precisam ter dados para poder elaborar essas políticas públicas de fomento à aquicultura nacional. Além de fornecer dados para o planejamento e investimento também no setor privado. Então, senhora, que informação, gente, informação, às vezes a informação não tem valor. O que eu vou passar para vocês aqui, daqui a pouco eu vou até explicar. Eu estou fazendo essa introdução a respeito de relatório anual de produção. Mas informação, às vezes, não tem valor. Você imagina alguém que saiba que sabia na época que a ação da Magazine Luiza, por exemplo, ia ter essa subida, essa elevação enorme que ela teve. Quem tinha essa informação falou para o rapaz, compra que vai dar certo. O cara comprou lá, comprou 100 mil reais. Hoje ele tem 100 milhões de reais. Estou chutando, entendeu? Informação, às vezes, não tem valor. Então, assim, para o setor privado que quer planejar, que quer investir na cadeia produtiva da fiscicultura, ter um estudo falando onde que foi, como é que foi feita essa produção no Brasil, como é que passou e saiu no Brasil durante o ano, tem como ele fazer uma análise e perspectivas para os próximos anos, entendendo como está funcionando o mercado. E aí ele vai investir ou não. Então, essa é uma informação valiosíssima. E são gerados o quê? Boletins. Boletins da produção aquícola em águas da União, que são informações que são transparentes. Então, assim, está à disposição de quem quiser conhecer, de quem quiser participar disso daí. Então, assim, isso é utilizado para quê? Isso aí promove a geração de emprego e renda também. Se a pessoa está querendo investir na atividade, ele sabe que ele vai precisar da mão de obra, Então, você tem, é uma, é um, você entregar esse relatório, você está contribuindo, você está participando com a geração de emprego e renda no nosso país. E a gente sabe como estão elevados os índices de desemprego, né? Então, assim, promove, então, assim, com o intuito de promover, né? A melhor gestão dos contratos de sessão de uso. Foi criado o quê? Foi instituído esse relatório anual de produção da Aquicultura em Águas da União. Então, a gente carinhosamente, resumidamente, chama de RAP. R-A-P. RAP, relatório anual de produção. Então, assim, ele propicia um melhor controle e eficiência do processo de fiscalização, fiscalização do cumprimento das cláusulas contratuais do que está lá no contrato, além de informação para o ordenamento da atividade também, ok? Então, o que é possível identificar com o RAP? O produtor e a realidade da sua produção. Se fosse para a gente definir rápido, assim, para que serve o RAP? Para ele definir, né? Identificar como é que está o produtor de peixes. No nosso caso, especificamente, a gente está falando de piscicultura em Águas da União, tá certo? Em Água Doce. E a realidade da sua produção. Se as áreas estão ou não sendo utilizadas para aquilo, enfim, né? Se elas são ou não produtivas. Se as áreas estão ocupadas. Quais as áreas que estão ocupadas? E as áreas que ainda não estão ocupadas, mesmo após a emissão de um contrato de sessão de uso. Se tem ou não desejo. De repente, lembra que eu falei para vocês, é possível rescindir o contrato em algum momento. De repente, no relatório você já fala, ou o produtor já fala, que ele já vai querer rescindir, que ele não tem mais interesse em continuar com aquela área também, né? E resolver questão de conflitos, de uso múltiplo do espaço. Às vezes, pelo relatório, você vai saber quem está produzindo de verdade e quem não está. E para quem tem que ser dada essa prioridade, tá certo? Assim, elaborando planos e ações para o ordenamento e desenvolvimento da política quícola em Águas da União. Ok? E esse relatório, ele é muito bacana, porque ele tem um preenchimento dele online. Então, é um formulário que foi criado pela Secretaria de Aquicultura e Pesca, junto ao Ministério da Agricultura. Então, esse relatório, ele foi totalmente estruturado, né? Feito para poder funcionar online. E é muito bacana de preencher ele. É muita informação, vou mostrar aqui para vocês, para poder ter esse entendimento. A estrutura foi feita no Agroform do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E a disponibilização para esse preenchimento, né? E foram feitos vários testes pela SAP, pelo MAPA, com técnicos responsáveis, né? Com vários técnicos. A gente participou disso daí, né? De você montar, escrever, preencher o relatório, mandar isso daí para ver como é que ele estava funcionando. Se era possível validar a implementação dessa ferramenta dessa forma, de forma online. Ao invés de eu fazer um relatório, escrever, ficar aquela coisa toda canseira e insustentável, na verdade. Você entra no site, no link, preenche, passa todas as informações e segue isso daí. Tá certo? Bom, qual que é a importância disso aqui hoje? Porque eu vou mostrar aqui o passo a passo de como é que você preenche um relatório anual de produção. E para que eu vou te mostrar isso? Porque esse é um serviço que eu recebo para fazer. Entendeu? Então, tem custos para poder fazer esse preenchimento de relatório. Eu vou te ensinar aqui, eu vou falar o passo a passo de montar. Porque você que é técnico, você pode aprender a fazer isso daí e cobrar por esse serviço. Ou você que é produtor, responder esse relatório e, de repente, você economizar esse dinheiro com o seu responsável técnico. Entendeu? Vai da combinação que vocês fizerem. Normalmente, o produtor, quando ele fecha um contrato de assistência técnica, de consultoria, ele quer que o técnico faça tudo. E a função do técnico preencher esse formulário também. Mas a gente sabe que tem produtores e produtores. Às vezes, o próprio produtor já tem um conhecimento maior, ele tem uma formação na área e ele pode preencher isso daí se ele quiser também. Até porque ele é autodeclaratório. Claro, baseado nas informações que você tem. Então, sim, eu, Paulo Roberto, daqui pela consultoria, eu cobro para fazer esse serviço. Eu já tenho seis serviços desses para fazer aqui agora. A gente tem até 31 de março para poder fazer esses relatórios. Ok? Para poder entregar. A Secretaria de Aquicultura e Pesca, ela passou essa data para nós. Então, é isso que vai acontecer. Até dia 31 de março, a gente tem que preencher isso daqui. Ok? É um serviço que eu cobro para fazer. Então, se eu cobro para fazer, eu estou querendo trazer essa informação para você. Por quê? Porque eu comecei lá em 2005. Entendeu? Eu comecei lá em 2005, eu não sabia fazer nada disso. E isso a gente não aprende em faculdade. Isso a gente aprende fazendo. Ok? E eu não tive ninguém para me ensinar. Eu tive que ir aprender fazendo. Às vezes entregava, não estava certo. Entregava, não estava certo. Fazer alguma coisa, não estava certo. Mas quando foi implantado esse relatório, a gente participou, viu como é que era. E viu que não era uma coisa tão complicada, mas também não é uma coisa tão simples. Você tem que fazer essa declaração lá, essa entrega desse relatório. Eu quis contribuir hoje. Hoje eu estou trazendo mais um conteúdo para você. Um conteúdo que pode fazer você ganhar dinheiro. Esse aqui é o bacana, né? Estou te dando essa dica, estou te passando essa informação aqui. De repente, pode fazer você ganhar dinheiro. De repente, você que é técnico, está próximo a várias pisciculturas aí em Águas da União. E o pessoal tem que entregar esse relatório. Não sabe quem faz. Você fala assim, eu sei. Porque eu assisti uma live. Eu assisti uma fish class do Aqui Plan Costoria. E o Paulo me ensinou como é que preenche isso daqui. Ele me ensinou passo a passo o que é que tem que fazer. E eu vou falar para você o que está escrito em cada passo a passo que você deve escrever. Tá certo? Então, estou te dando de presente. Você que nos acompanha aí há tanto tempo, que é inscrito no nosso canal, é inscrito no canal do YouTube, no canal do Telegram. Aqui, acompanha nossas redes sociais. Vai receber isso aí de presente para você. Tá bom? Que de repente você pode monetizar e ganhar um dinheiro com isso daí. Vamos lá? Então, assim, você começa, você tem que entrar no link, né? No link lá da Secretaria de Aquicultura e Pesca, onde vai estar escrito relatório no áudio de produção para poder preencher. E aí tem lá, vai sair, não, vai sair, eu vou falar aqui para você o que que sai no relatório, mas dentro de cada campo do que que é preenchido lá, tá certo? Então vai sair no relatório a data que você fez, né? A data, o horário que você fez, inclusive o endereço do IP, da máquina que onde você fez esse preenchimento, tá certo? E aí tem uma declaração de, de, como é que eu falo assim? Por ele ser um autodeclaratório, né? Você vai passar informações lá que o Ministério vai acreditar que aquelas informações são as corretas, né? Porque você tá passando aquilo ali, até porque o seu nome aparece lá também, né? Ele faz uma declaração especificando tudo isso aí. Por exemplo, eu vou ler para você aqui, ó. O relatório anual de produção faz parte da rotina de fiscalização da Secretaria de Aquicultura e Pesca, SAP, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aos contratos de sessão de uso de águas da União para fins de aquicultura, conforme preconiza o contrato de sessão e a instrução normativa 3 de fevereiro de 2020. Será considerado rescindido, lembra que eu falei isso para vocês, na sexta-feira, será considerado rescindido aquele que deixar de encaminhar o relatório anual de produção, conforme com as informações referentes à utilização do imóvel e das informações necessárias para o acompanhamento da produção e execução do projeto. Então, lembra, o contrato de sessão de uso, você conquistou, passou todo aquele trâmite processual, você conquistou, você tem o direito de utilizar aquela área, você tem o direito de produzir naquela área durante 20 anos. Porém, se você não entrega o seu relatório anual de produção no prazo que o Ministério dá, o seu contrato é rescindido. E aí todo aquele trabalho que você teve para poder legalizar a sua piscicultura vai literalmente por água abaixo. Então vai literalmente por água abaixo. Então você faz isso aqui e aí eles perguntam se você está de acordo, você tem que marcar a caixinha lá, sim, estou de acordo e tal. Então, olha só, dessa forma o seu preenchimento e envio é obrigatório, cabendo ao sessionário encaminhar os dados sobre sua produção considerando o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior, tá certo? No caso aqui eu estou pegando os dados e informações do RAP que eu enviei em 2020, referente a 2019. Agora, em 2021, eu vou fazer o RAP referente às atividades de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, tá certo? Aí você tem que marcar o sim, marca lá o sim. Beleza? Marcou o sim? A gente começa a preencher. Então tá, vem os dados cadastrais. Ou vai ser pessoa física ou vai ser pessoa jurídica. Já falei isso aqui com você também na sexta-feira. Pode solicitar das duas formas. Se sair o contrato de sessão de uso em pessoa física, ele é pessoal e intransferível. Se sair em pessoa jurídica, você pode fazer uma transferência dessa empresa para um outro interessado, se você desistir da atividade, tá certo? Então você escreveu lá, colocou lá. Eu estou lendo aqui uma parte, um dos relatórios que eu fiz para pessoa jurídica. E vou passar todas as informações aqui para você. Só não vou identificar o cliente, tá certo? Por questões de privacidade. Então aqui você vai colocar que a pessoa física ou jurídica você vai marcar. Então tá, vai anotando aí pessoal. Isso é tudo marcado. Você vai marcando o X. Lá você vai escolher a opção, pessoa física ou pessoa jurídica. Se você clicar em pessoa física, vai aparecer o campo para você colocar o CPF. Se você colocar pessoa jurídica, vai aparecer o campo para você colocar o CNPJ, certo? E aí você vai colocar o nome ou razão social também da empresa. Ou é o nome do CPF que você colocou ou é a razão social da empresa que você colocou. O endereço, o endereço ele tem que ser completo para poder... Se o Ministério, se a Secretaria de Agricultura e Pesca quiser te encaminhar a correspondência, tá certo? Então você coloca lá o endereço correto, completo, não falta nada. O distrito, o bairro, o CEP, você tem que colocar tudo. Qual que é o estado, qual que é a cidade e aí tudo isso aí você vai lá selecionando. Vai selecionando e vai colocando, selecionando e colocando. Aí você tem que colocar um telefone celular ou dois telefones celulares, pelo menos, de responsáveis que se o Ministério precisar ligar para você. Normalmente eu, quando estou preenchendo, eu gosto de colocar somente o meu telefone. Porque os meus produtores que eu atendo, os meus clientes, quem procura aqui PlanCostoria para fazer esse serviço, não quer saber disso daqui. Isso aqui, sim, isso aqui é serviço do técnico, do responsável técnico. 95% dos produtores não quer saber disso daqui. O cara só me liga, fala assim, Paulo, recebi um e-mail aqui. Eu falo assim, não, então, recebi. Inclusive, normalmente, quando eu recebo, eu já mando para o WhatsApp para ele. Eu falo assim, ó, temos que fazer um relatório. E aí? Não, mete bronca, faz um relatório aí. E aí a gente já tem a nossa combinação financeira para poder fazer isso aqui. Como eu disse, é um serviço que eu cobro para poder fazer. Eu faço, monetizo o meu trabalho com esse serviço aqui, ok? Monetizo o meu tempo com esse serviço aqui. Por isso que eu coloco o meu telefone. Se o Ministério precisar de alguma coisa, vai ligar para mim. E aí eu sei a informação, porque eu que preenchi. Se ligar para o produtor, ele não sabe falar. Ele sabe falar mais ou menos quanto que ele produziu, mas informações mais apuradas, como eu vou passar para vocês, está só. Quem preenche eu, que sabe poder falar. Até porque eu imprimo uma cópia disso aqui e deixo na pasta de atendimento àquele cliente meu também, ok? Você pode colocar até dois telefones celulares. O endereço eletrônico, principal, o e-mail, né? Principal. Eu sempre coloco o e-mail da Akiplan Consultoria para poder receber informação, porque produtor rural, dificilmente ele vai olhar, né? A não ser que seja um grande empresário, um grande empreendedor que entenda mesmo dessa questão, ele se preocupa com isso. Senão, a responsabilidade é do técnico. E tem isso na cabeça. É por isso que é tão importante a gente falar a importância do responsável técnico disso aqui. Porque se não entrega um negócio desse e ele perde a área, a culpa é do técnico. Se a culpa for dele, beleza. Mas se a culpa for do técnico, a sua moral vai lá embaixo, tá certo? Então, olha só. Aí tem que ter o nome do representante legal da instituição, né? Ou quem é o representante com delegação de competência. Você vai colocar. E aí sim, nesse lugar, você tem que colocar o nome do produtor, do CPF que você colocou, ou do CNPJ, tá? O representante local da instituição, ou da empresa, ou o nome da pessoa que tem o contrato no nome dele. E esse e-mail. O e-mail dessa instituição também. O e-mail do representante. E que cargo que ele ocupa lá, né? Se ele é diretor, se ele é sócio, se ele é o dono da área, o proprietário da área, se ele é o próprio sessionário, né? Você coloca, você faz essa seleção lá também. Aí vem a parte de localização do projeto, né? Então, você vai ter que responder algumas perguntas aqui agora. Vamos lá. Está produzindo na área estabelecida em contrato? Então, lembra que está lá no contrato, aquela área das poligonais, da poligonal, das coordenadas lá, tudo. Você está produzindo dentro da área? Você marca lá. Sim. Está marcado sim aqui. Qual que é o número do seu contrato de sessão de uso? Eu escrevo o número do contrato de sessão de uso e coloco o número do processo que gerou esse contrato. Estou falando do jeito que eu faço. Estou ensinando para você o jeito que eu faço, né? Coloca, preenche. Aí a pergunta, a próxima pergunta. Está dentro de um parque aquícola? Não. Nesse caso aqui, especificamente, não. É uma área aquícola que foi solicitada. Então, a gente marca o não. Nome do corpo hídrico? Reservatório fulano de tal. Está lá. Você vai escolher. Tem as opções para você escolher lá. Qual a situação... Olha a pergunta. Qual a situação atual do licenciamento ambiental? São dois processos. Contrato de sessão de uso, licenciamento ambiental. O contrato de sessão de uso saindo, ele é obrigatório para você entregar junto do licenciamento ambiental. Mas, com o contrato de sessão de uso na mão, você já tem aqueles prazos para você cumprir. Você já tem que responder isso aqui. No seu primeiro ano de produção. Então, qual que é a pergunta? Qual a situação do licenciamento ambiental? Aqui ele respondeu. Possuo o protocolo de licença ambiental. Então, tem as opções lá para você. Não possuo, não tenha licença. Possuo o protocolo ou já possuo a licença. E aí, dependendo dessa opção que você marcar, vai ser pedido para você um documento que comprove. Não é só você falar. Ah, eu tenho a licença? Ah, eu tenho o protocolo? Não. Ah, então me manda. E aí, a gente faz o quê? A gente faz um... Escaneia, né? Passa no scanner o protocolo do licenciamento e anexa dentro do sistema. E a gente faz esse anexo lá dentro do sistema. Coloca lá o dia que foi feito. E está tudo escrito lá. O que você tem que fazer, está lá nessa parte. É muito intuitivo. Você pega e coloca. Mas se você marcou. Aqui a gente marcou. Eu tenho o número do protocolo. O meu processo de licenciamento ambiental está correndo. Está correndo e eu estou produzindo da mesma forma. Coloca lá para o Ministério saber. Se você buscou a regularização. Porque lembra que você tem obrigação. Algumas obrigações que estão lá dentro do contrato. Uma delas é você buscar o licenciamento ambiental naquela área. E aí você faz esse upload para o sistema. Outra coisa que você tem que mandar para o sistema. É fotos da sua produção. Então sim. Se você está produzindo. E aqui nesse caso o produtor estava mesmo produzindo. Ele vai tirar fotos. Eu vou tirar fotos. Eu sou o responsável técnico. Eu vou lá tirar fotos. Tiro fotos. E encaminho aqui também e faço o upload dessas fotos. Pelo menos duas, três fotos têm que ser colocadas lá. E cada foto que você subir para o sistema você tem que formar. Olha, foto bateria de tanques rede. Foto balsa de manejo. Foto área de produção. Foto despesca. E aí você vai citando. Você vai colocando lá. Tem todas essas possibilidades para serem feitas. Ok? Aí vem dados de produção. Dados de produção. Agora começa a ficar interessante também. Então você vai considerando as despescas que você... E aí agora que é interessante. Por que que às vezes o produtor não consegue entregar toda essa informação? Porque aqui a pergunta é considerar as despescas realizadas entre 1º de janeiro e 31º de dezembro. Então o que que acontece? Se eu estava com o peixe lá em dezembro de 2019. E eu só despesquei ele em abril de 2020, por exemplo. Beleza. Eu coloco. Agora se o peixe que eu coloquei em outubro de 2020, que eu só vou despescar em janeiro, fevereiro de 2021, não entra no relatório. Porque ele pede aqui simplesmente a quantidade que você fez de despesca naquele ano. Tá certo? Aí pergunta. Houve produção em 2019? Sim, houve. Quando você marca o sim, vai aparecer todas as espécies de peixes possíveis e impossíveis de serem criadas, de serem produzidas no Brasil. E aí você vai ter que olhar uma por uma e escolher aquela que você está produzindo para poder falar. Não, eu produzo é só essa. Ou eu produzo essa, essa e essa. Você marca todas as espécies de peixe que você está produzindo. Você tem que marcar isso aí lá, tá certo? Olha, e está todas as espécies de peixe mesmo. Bagre, carpa cabeça grande, carpa capim, matrinchã, jundiá, curimatã, pacu, piauçu, piau, pintado, pirapitinga, pirarucu, tambacu, tambaqui, tilápia. Nesse caso específico ele está produzindo tilápia. Então eu vou lá na tilápia e marco sim na tilápia, que era a única que está produzindo. Então você vai colocar somente, você vai passar somente a informação da espécie de peixe que você está produzindo. Quando você marca a tilápia no caso, vai vir as perguntas em relação à espécie de peixe que você está produzindo. Então está lá, código da espécie, nome popular, P018, tilápia do nilo. Aí a pergunta é, qual é o seu tipo de produção para esse peixe? Recria? Forma jovens? Engorda? A gente vai lá e marca, engorda. Nesse caso específico é engorda, então eu vou marcar, engorda. Tá certo? Marquei, engorda. Aí vem a próxima pergunta. Qual que é a produção anual? Quanto que eu produzi nesse ano de 2019? Que no caso é esse relatório que eu estou lendo aqui para vocês. Produzimos 30 toneladas no ano inteiro, né? Beleza. Nome popular, né? Tilápia, código da espécie, a mesma coisa. Vamos lá, próxima pergunta. Quantos ciclos por ano foram produzidos? Dois ciclos por ano foram produzidos. Você anota lá também. É uma informação que você fornece. Número de tanques rede instalados? Quantos tanques estão instalados lá? 40 tanques rede. A produção era pequena ainda. Volume total desses tanques rede? 18 metros cúbicos. Você está informando, você está apresentando. Tudo isso em relação a essa espécie. Tá certo? O que mais? Dessidade média que você trabalhou de peixes lá dentro? 55 peixes por metro cúbico. Ainda está escrito lá assim, ó. Número de peixes por metro cúbico. Aqui a pergunta é quantos peixes você está colocando por metro cúbico. Não é quilos. Tá? Então você vai colocar lá. Aqui a gente colocou 55 peixes por metro cúbico. Tá certo? Peso médio individual na despesca. Quem sabe responder isso aqui? Eu a responsável técnico. O que mais sabe responder isso aqui? Qual foi o peso médio lá na despesca? Peso individual. Peso médio? 800 gramas. Tá certo? Qual foi a conversão alimentar que você teve no seu período? No seu ano inteiro? A média? 1,7. Anota. Fornece essa informação também. Tudo isso aqui que eu falei, se você tiver mais de uma espécie, você tem que fazer tudo isso para cada espécie que você informou. Então aqui especificamente a tilápia. Mas se eu produzisse matrinchã, eu ia ter que responder isso aqui tudo de matrinchã. Se eu produzisse tambacu, eu ia ter que responder isso aqui tudo de tambacu. E por aí vai. O peixe que você estiver produzindo, você vai ter que entregar essa informação. Ok? Beleza? Falei dados de produção. A gente vai falar agora o que? Aquisição de formas jovens. E aí é o que? Porque todas as informações que você tem referentes à compra de formas jovens, alevinos, naquele ano específico, no ano base específico. Ok? Então assim, se você comprou de 1º de janeiro a 31 de dezembro, você tem que informar. E quais são as informações que você tem que apresentar para a Secretaria de Aquicultura e Pesca? O seu fornecedor. Quantos fornecedores você utiliza? Você tem só um fornecedor? Beleza. Então você vai passar o nome do fornecedor, a espécie que você compra desse fornecedor, a quantidade em milheiros que você comprou desse fornecedor e o peso individual que você comprou desse fornecedor. Ah, Paulo, mas eu cada ano eu comprei de 3 fornecedores diferentes. Beleza. Do primeiro fornecedor você me dá o nome, o peixe que você comprou, a espécie, a quantidade e o peso individual. No segundo você vai me falar a mesma coisa, que peixe que você comprou dele, qual que era o nome, a espécie, a quantidade que você comprou e o peso inicial. E assim sucessivamente. De todos os seus fornecedores, você vai ter que entregar o nome, a quantidade que você comprou, que peixe que você comprou e qual que era o peso inicial que você comprou deles. Tá certo? Se você tiver 20 fornecedores, você vai ter que falar isso dos 20 fornecedores seus. Compra de ração. Além de informar no momento do licenciamento, no momento da regularização, você tem que informar nesse momento aqui também. Toda a quantidade de ração que você comprou dentro daquele ano base vai ter que aparecer aqui nesse momento. Paulo, e se eu comprei de 5 fornecedores diferentes? Adivinha? Você vai ter que falar dos 5 fornecedores aqui. Então vamos lá. Uso de ração 1. Paulo, e se eu comprei 3 tipos de ração de um mesmo fornecedor? Maravilha. Você vai explicar cada ração que você comprou também. Vamos lá. Uso da ração 1. Primeiro ele vai falar o quê? A marca. Marca fulano de tal. Quantas compras você fez dessa marca? Uma. Qual que era o teor de fósforo na ração? Quantos quilogramas por tonelada tinha nessa ração específica? X. Teor de proteína bruta? Da ração que você comprou desse fornecedor, dessa primeira compra? 45%. Quantidade total que você comprou em toneladas dessa primeira ração? 5 toneladas. Então quer dizer que eu estou comprando 5 toneladas de uma ração 45% do fornecedor tal para eu fazer para minhas formas jovens, para os meus alevinos. Isso aqui é a minha explicação da ração que eu comprei para os meus alevinos. E aí lá mais para frente? Eu tenho que falar a ração 36? Eu tenho que falar da 32? Eu tenho que falar de tudo que eu vou comprar? Sim. Tem que falar. Então olha lá, ração número 2, qual que é a marca dela? Não, é a mesma ração da de cima. Beleza. Quantas compras você fez? Não, continuei fazendo 1. Qual que era o teor de fósforo? O mesmo teor da de cima. Qual que era o teor de proteína bruta? Essa aqui é a ração de 36%. Qual que é a quantidade que eu comprei em toneladas dessa ração aqui agora? Não, agora eu já comprei 10 toneladas dessa aqui. Informa lá também esse dado. E a próxima, 32? Vai informar. E se comprou da 28? Vai informar. E se eu comprei uma 28 com mais vitamina C, 28 plus power? Vai informar que você comprou essa 28 plus power também. Ok? Que marca que ela é? Quanto que você comprou? Quantas compras que você fez? Qual que era o teor de fósforo? E qual que era o teor de proteína bruta que você fez essa aquisição? Passou essa parte da ração? O que é que você vai fazer? Tem uma parte lá que você vai explicar. Eles te fazem uma pergunta. Uma pergunta que eu até falei lá no começo. Uma pergunta simples. Você deseja rescindir o seu contrato de sessão de uso? Esse especificamente? Não, lógico que não. Eu estou produzindo na área. Estou ganhando dinheiro com isso daqui. Para que eu vou rescindir? Mas por quê? Porque tem gente que não está produzindo e não quer mais produzir. Não quer aquilo lá. Então se ele marca isso daqui como não, aliás, como sim, deseja rescindir, o Ministério vai entrar em contato com ele para poder cancelar aquela área e de repente aquela área ser cedida para o novo produtor. Só lembrando, se lá em cima você marcar que não está produzindo na área, eles vão te perguntar o motivo. Tá certo? Por que você não está produzindo? Ah, porque eu ainda não fiz o meu processo de licenciamento, eu ainda não protocolei ou eu ainda não tive dinheiro para poder começar, não tive problema, alguma coisa. Você vai ter que dar uma justificativa por que você não começou ainda. Vai perguntar se você já tem um protocolo de licenciamento? Não, não tem. Por que você não tem? Vai ter que dar justificativa. Por quê? Porque se você demorar, lembra que você tem três anos para poder chegar na sua capacidade máxima, se você entregar três relatórios que você não está produzindo lá, adivinha o que vai acontecer se em três anos você não cumpriu o contrato cancelado. Por quê? Porque você não vai dar conta de produzir lá. Se você não começou a produzir lá em três anos, eles não têm por que ficar segurando essa área. Mas, até porque você foi cedido uma área para você produzir. Se você não está produzindo, outra pessoa pode querer produzir naquela área. Ok? E aí você tem um espaço, lembra que eu falei, eu falei muito, né? Então, um espaço de informação complementar, ou observação complementar, ou observação geral. E aí você vai falar, vai fazer algum texto que você acha importante colocar. O que a gente coloca aqui? O que a gente colocou aqui? Estou respeitando a capacidade de suporte na área e possuo assistência técnica especializada na produção de peixes em tanques rede. O técnico me acompanha uma vez por mês na propriedade e me atende todo o resto dos dias por aplicativo de mensagem. Consultoria online que nós fazemos. Ok? Então, nós vamos lá uma vez por mês, ou uma vez a cada dois meses. Mas o atendimento pesado, diário, é no WhatsApp. Então, às vezes eu posso até demorar para responder uma mensagem, alguma coisa que vocês me mandam. Eu tento não demorar muito. Mas por quê? Porque eu tenho o meu compromisso com os meus clientes. Então, se eu tenho esse compromisso com eles, eu faço isso aqui. E a gente coloca justificativa do projeto estar correndo bem. Por quê? Porque a gente faz esse acompanhamento técnico lá. Tá certo? E aí você vai fazer no final uma declaração de validação. E olha só. Validação. Declaro sobre as penas da lei serem verdadeiras todas as informações aqui prestadas. E aí você tem a opção de marcar sim ou não. Se você marcar sim, beleza, vai dar certo. Se você marcar não, você está dizendo que você está mentindo, né? Então, não é esse o objetivo. Até o fato desse relatório ser tão completo dessa forma, é justamente por ele permitir que você declare aquilo que você está fazendo. Você apresente aquilo que você está fazendo. Então, o Ministério, a Secretaria, ela tem essa confiança em quem está oferecendo essas informações. E o que acontece? Acabou. Viu que simples que é? Assim, não é fácil, mas é simples. Você tem que pegar para fazer. Você vai demorar o quê? Uma hora para preencher um relatório desse. Produtor, pode ser que demore muito mais. Responsável técnico, demora aí uma hora para preencher. Por quê? Porque ele tem praticamente todos esses dados na cabeça. Você que é responsável técnico de alguma piscicultura, você tem os dados daquela piscicultura na cabeça. Se alguém na rua te parar e falar assim, ó, qual que é o peso de merda daquele peixe do tanque e tal? Você fala na hora, porque você está acompanhando aquilo ali. Sua memória funciona para ele. Se não tiver, você pega seu aplicativo de mensagens que você trocou com o produtor e passa essa informação para ele. Então, pessoal, o brinde, hoje foi brinde, né? Brinde. Não posso nem falar que brinde. Brinde parece que é uma coisa que o valor é pequeno, né? Foi um presente, uma doação minha para você. Para você que é técnico, para você que é produtor. Eu te mostrei como é que você preenche um relatório de anual de produção. Para você que é técnico, você pode cobrar por isso, assim como eu cobro por isso. Tá certo? Assim como eu cobro para poder fazer esse serviço, você também pode cobrar para fazer isso daqui. Basta ter as informações na mão.